...dores do mundo para ficar equilibrado sobre a serra de seu burrico malhado. Don Quixote ficou comovido ao ver a palidez e o abatimento de Sancho. E estava certo de que tinham sido vítimas de um enfeitiçamento. Permita que lhe diga, meu amo, essas aventuras só nos tem trazido desventuras, não é? Por isso, acho melhor voltarmos para nossa terra, nossas casas, nossas famílias e aproveitar que é tempo de colheita. Vê! Ok! 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 Vamos lá. Chegou ao seu destino. Cuidado. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino.